Foi na manhã desta terça-feira, 25 de julho, que a prefeita Vanessa Maia, acompanhada dos vereadores do município, esteve realizando a assinatura para a autorização do preparo onde será construída a nova escola do bairro do Diogo. Uma escola que segue todos os padrões de modernização. Sobre este momento, a prefeita falou conosco. Eu estou extremamente feliz porque todos sabem da minha preocupação, da minha valorização com a educação das nossas crianças, com a valorização dos nossos professores. E trazer essa escola super completa, de alto padrão para esse bairro, isso só mostra o meu compromisso e a valorização e a preocupação que eu tenho com todos os moradores aqui do bairro do Diogo, bem como também dos bairros adjacentes, como nós podemos aqui citar o Parque Henrique. A gente está muito feliz hoje com essa nova escola para o bairro do Diogo, a nova escola para Pedreiras, que a prefeita vai atender essa demanda da comunidade, que é a instalação de uma creche no bairro do Diogo, para atender essas mães e pais que precisam trabalhar e não tem com o que deixar esses filhos. São boas novas, é uma educação com planejamento, com foco no pedagógico e nos resultados. E é motivo de grande alegria, principalmente eu como educadora, representante da educação, ver acontecer um momento desse, onde vai estar beneficiando vários estudantes, profissionais da educação, com uma escola de qualidade, um ambiente agradável e adequado. A escola que tem hoje no nosso município, aqui no bairro do Diogo, que é a Uilna Bezerra, é uma escola com uma estrutura pequena e a gente vai ver o quanto a capacidade vai estar diferente da atual. São 350 alunos que vai receber nessa nova escola. Legenda Adriana Zanotto